O senhor concorda com a homossexualidade? Exato. O senhor é homossexual? Não, só eu gosto de mulheres. Então, por que é que acha que o Sócrates pode fazer algo diferente daquilo que o senhor faz? O nome dele é ele e eu sou eu. O senhor não se importa de ter um primeiro-ministro homossexual? Não, senhora. É um bom governador para o nosso país. É um bom governador, José Sócrates. Mesmo homossexual? Exatamente. Merece aquilo em primeiro lugar em todo o mundo. O que envolve o primeiro-ministro português José Sócrates? Ele envolveu-se, de acordo com a revista Visão, com um deputado. Envolveu-se sexualmente com um deputado angolano. O que é que a senhora tem a dizer? Qual é a sua opinião sobre esse tipo de comportamento? Eu acho que ele é bom primeiro-ministro. Eu gostava muito que ele ganhasse. Mesmo que seja homossexual? Sim. A senhora concorda com essas práticas? Sim, concorda. Não faz aquilo que quer e entende. A senhora tem filhos? Tenho. Os seus filhos, a senhora aconselha-lhes a serem homossexuais? Se os meus filhos gostarem, eles comem daquilo que gostem. As pessoas que me chegarem à casa, eu tenho que só cacetear. Não dormo com aquilo que gostem. Oxe, ter um primeiro-ministro homossexual é grave. Sim, mas eu dormo com quem quiser. Ninguém me pode obrigar. Então diga uma coisa. Ele dorme com um homem, eu com uma mulher. Então diga uma coisa. Então diga uma coisa. Agora podemos falar assim... Que ganhe a maioria absoluta! Ok, quero que o Sócrates ganhe. Eu sei. A maioria absoluta! Essa é a sua vontade. É a minha vontade de Portugal. Mas assim, os homossexuais vão ter uma série de direitos... Não há problemas. Eles comem aquilo que Madonnaiana diz. Comem aquilo que eles querem. Mas isso vai fazer leis para os homossexuais poderem casar, poderem adotar. O senhor concorda com isso? O Elton Jones também casou com outro. É igual. Até poderem adotar crianças. Sim. Não há problemas. A senhora também concorda com isso? Sim, concordo. Não concordo se for uma coisa de adotar as crianças e abusar das crianças. Mas já havia dois homossexuais? Adotar para criar? Sim, porque antigamente a gente fazia críticas nisso. Mas desde agora não há críticas nenhuma. É tudo aberto. Monto eles, são isso e não há máscara. Mas ele anda lá no Palácio de Belém a dormir com deputados angolanos. Sim, isso já vai do pessoal que tem. Porque ninguém tem nada a ver com a vida privada dele. A única coisa que eu posso dizer é, se ele alugar uma criança assim como o... Como esse senhor aqui em inglês que está para alugar, diz que não há boza de crianças seja para ajudar as crianças. Então a sua mensagem é uma mensagem só que podes ser homossexual, desde que seja bom primeiro-ministro... Diz que seja com respeito. Com respeito. Diz que seja com respeito ao pessoal português. E se ele beijar o namorado dele publicamente na televisão, a senhora aceita isso? Ah, esse já é o problema dele. Diz que não seja igual que eu beijo o meu homem. O que você quer dizer? Se dál-lhe